Música Que eu matou, trouxe e choca Nós temos Nossa maluca Mas um dia Nós nem podem se lembrar Que eu soube com a ferramenta E todo mundo Peguemos todas As nossas coisas E fomos pro meio da rua A presquinha da demolição Que tristeza Que nós sentia A casa da voz que caía Doía no coração O grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens da com a razão E faz a grande outro lugar Só nos conformemos Quando o choca falou Deus dá um frio Conforme o conversor E hoje nós pega a paz Da cama do jardim E pra encercer Nós cantemos assim Caldosa Maloca, querida Din-din-donde nós parceiros E a feliz de nossa vida Caldosa, maloca Maloca, querida Din-din-donde nós parceiros E a feliz de nossa vida E noração É uma mentira Que surua Não semanas Ou não Que surua Corê Caldosa, maloca Maloca, querida Indicão de dois parceiros, minha feliz, se você tiver, saudosa da louca.